O Pai e Seus Filhos Jesus contou Um homem tinha dois filhos. O caçula disse, Pai, dê-me a parte da herança que me cabe. O pai lhe deu sua parte nos bens. O filho menor juntou tudo o que lhe pertencia e se foi para longe. Queria gozar a vida e desperdiçou seus bens sem pensar no futuro. Já tinha gasto tudo quando começou uma fome terrível naquela região. Foi pedir trabalho a um camponês. Ele o enviou à sua chácara para cuidar dos porcos. O rapaz tinha fome e comeria até os restos que jogavam para os porcos. Mas ninguém lhe dava nem isso. Então refletiu consigo mesmo. Meu pai tem muitos assalariados. Recebem comida de sobra. Em vez de morrer de fome aqui, Prefiro voltar para a casa de meu pai. Vou lhe falar assim, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Deixe-me trabalhar como um diarista em sua casa. De longe, o pai o viu chegar. Sentiu muita pena de seu filho. Correu ao seu encontro e o abraçou. O filho começou a falar, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser seu filho. Mas o pai exclamou, Vamos fazer uma festa e ficar alegres. Meu filho estava morto e agora vive outra vez. Estava perdido e agora voltou para casa. O filho mais velho estava na lavoura. Ao voltar, ouviu a música e o baile. Perguntou a um criado, O que é que está acontecendo? Ele respondeu, Seu irmão voltou para casa. Seu pai está dando uma festança Por causa da alegria de ter seu filho de volta. Então o filho mais velho ficou muito zangado. Não queria entrar em casa. Seu pai foi ao seu encontro No lugar onde ele teimosamente tinha ficado. Queria explicar tudo a ele. Mas o filho mais velho se queixou. Trabalhei para o Senhor toda a minha vida. E nunca me deu nem um cabrito Para eu convidar meus amigos para uma refeição. O pai respondeu, Você é meu filho. Está sempre perto de mim. Tudo o que eu tenho é seu. Mas hoje temos que nos alegrar e celebrar uma festa. Porque seu irmão estava morto E agora vive outra vez. Estava perdido E agora voltou para casa. E agora voltou para casa. Música